Olá consultores, todo dia é dia de consultoria. Hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos e o serviço que nós vamos falar hoje é estudo de público-alvo. Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo nesse vídeo. Quando você, consultor, for contratado para atuar em um estabelecimento que ainda vai inaugurar, onde donos, sócios ainda estão se reunindo e definindo os últimos detalhes para a abertura desse estabelecimento, um item essencial que deve ser estudado é o público-alvo. E por que eu estou te falando sobre isso? Porque muitos estabelecimentos quebram ou têm problemas durante ali o seu funcionamento porque não estudou o público-alvo. O público-alvo, ele define o local onde esse estabelecimento deve estar, ele define o cardápio, ele define preço. Então tudo isso precisa ser estudado antes da abertura desse estabelecimento para que você tenha menores problemas durante o funcionamento. Eu atendi um cliente uma vez que tinha uma cafeteria muito conhecida aqui na minha região, uma cafeteria muito bonita com produtos maravilhosos, mas infelizmente ela foi aberta num local, num shopping, onde o público-alvo não tinha o hábito de frequentar cafeterias. Um shopping classe C e D, onde foi aberta uma cafeteria classe A e B. Então o público do shopping achava os produtos caros e até mesmo não tinha o costume de frequentar cafeterias e provar aqueles tipos de doces, aqueles tipos de cafés. Então apesar de ser uma cafeteria muito linda, com produtos maravilhosos e ter uma estrutura linda, ter ótimos atendentes e funcionar muito bem internamente, ela não se conectou com o público daquele shopping e aí não deu certo. Então antes de abrir o estabelecimento, o cliente precisa estudar o público-alvo, mas infelizmente muitas vezes ele não sabe fazer isso. Por isso ele contrata um consultor que vai ajudar ele a ter essa visão, entender a melhor localização para abertura, onde está o público-alvo que consome o produto que ele deseja oferecer, onde está o público que paga o preço daquele produto que ele deseja oferecer e dessa maneira você consegue abrir o estabelecimento num lugar onde realmente ele vai ser um sucesso, onde ele vai estar, onde as pessoas que gostam daquele produto, que consomem aquele produto e pagam o preço daquele produto realmente vão frequentar. Então estudar o público-alvo é essencial e você como consultor é o profissional capacitado para ajudar os estabelecimentos a se instalar nos locais certos, com o cardápio certo, com o produto certo, com o público certo. Espero ter te ajudado, estude sobre isso, saiba mais sobre isso para oferecer cada vez mais serviços que façam diferença para os seus clientes. E claro, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações, sempre tem vídeo novo aqui para você, então fica de olho no canal, não perca as nossas novidades. No próximo vídeo nós vamos falar sobre definição de conceito. Você não sabe o que é isso? Deseja aprender mais sobre esse assunto? Então vem comigo no próximo vídeo.